Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro das cidades falou sobre os investimentos em saneamento básico com as mudanças no marco regulatório do setor e a retomada do Minha Casa Minha Vida. Nós já conseguimos retomar mais de 11 mil obras dessas que estavam paralisadas. E também já entregamos, nesses 100 dias, mais de 6 mil unidades habitacionais. São mais de 6 mil famílias que agora estão tendo um lar para morar. Nós vamos entregar, até o final do mês de abril, cerca de 9 mil unidades habitacionais, com isso atendendo o maior número de famílias. E numa conta bem, vamos dizer assim, bem tranquila, bem modesta, a gente acredita que nos próximos 10 anos, nós vamos aí, só com essas mexidas que foram feitas no decreto, nós vamos ultrapassar a marca de 120 bilhões de investimentos em água e esgoto.